Vai lançar o jogo pra galera entrar, se cadastrar, se cadastra hoje e amanhã você tem que estar no horário, porque são duas mil pessoas jogando, entendeu? Você tem que ir, vai ter o seu horário de jogar lá automaticamente pelo jogo, você tem que entrar e jogar. E como o jogo vazou, eu dobrei a equipe, velho, dobrei, mano, nós tá dobrando a equipe, mano. A gente ia lançar, mano, completinho o jogo, já com passe, com a casa, com partida, com torneio de 400 pessoas, torneio de duas mil pessoas, preparado pra galera entrar, se cadastrar, porque você consegue entrar e cadastrar o torneio que vai acontecer daqui um dia, entendeu? Então você se cadastra hoje e amanhã você tem que estar no horário, porque são duas mil pessoas jogando, entendeu? Você tem que ir, vai ter o seu horário de jogar lá automaticamente pelo jogo, você tem que entrar e jogar. E aí E aí E aí E aí E aí